No Rio de Janeiro, dez horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, quatro de outubro de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Mundial dos Animais. E neste mesmo dia, em 1942, há setenta e seis anos, o Cruzeiro era instituído por Getúlio Vargas como a moeda oficial do Brasil. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Justiça determina que Secretaria de Fazenda forneça informações sobre isenções fiscais ao Ministério Público do Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro estuda transformar partes das clínicas da família em postos de saúde. Ministério da Saúde confirma mil e novecentos casos de sarampo no Brasil. Governo Federal adia o início do horário de verão para o dia dezoito de novembro. Presidente da França, Emmanuel Macron, aceita a demissão de ministro do interior. Organização das Nações Unidas destina quinze milhões de dólares para emergências da Indonésia. Grande Jornal Rio Notícias. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fiscalizou nesta quarta-feira as obras de urbanização em uma área degradada na rua Guaiúba, na comunidade do Fim do Mundo, em Acari, zona norte da cidade. Nos últimos trinta anos, o local era utilizado como ponto de despejo irregular de lixo e carcaças de carros abandonados. Em agosto, a prefeitura começou a retirada do entulho acumulado e iniciou as obras de infraestrutura. A área vai ganhar um ecoponto da Conlurbe, que vai receber e tratar o lixo de moradores da região, além de uma praça com quadra, academia da terceira idade e brinquedos para as crianças. Uma falha mecânica em um ônibus do BRT Transoeste na noite desta quarta-feira fez com que passageiros que viajavam em direção a Santa Cruz tivesse que andar cerca de quatro quilômetros. O articulado enguissou na altura da estação da Embrapa, em Guaratiba, impedindo que os veículos que vinham logo depois seguissem a viagem. Os passageiros foram orientados a descer na estação CETEX e caminhar até o Mato Alto, passando pela Embrapa para seguir a viagem. E o incidente fez com que o trânsito no trecho da Avenida das Américas ficasse congestionado, porque as vias foram parcialmente interditadas. O juiz Sérgio Roberto Emílio Lousada, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou que a Secretaria de Estado de Fazenda apresente ao Ministério Público, em até dez dias, informações sobre isenções fiscais e sobre o regime diferenciado de tributação. A Secretaria Estadual de Fazenda informou em nota que não foi comunicada sobre o tema. A solicitação do MP ocorreu por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos ilícitos contra a ordem financeira, tributária e orçamentária, que investiga a concessão de benefícios a uma empresa do ramo de alimentos. Um estudo em andamento na Prefeitura pretende redistribuir equipes das clínicas da família. A análise leva em conta as 180 áreas de índice de desenvolvimento social criado pelo Instituto Pereira Passos. De acordo com o estudo, nas regiões mais carentes, as equipes continuariam visitando as famílias. Em outras áreas, as clínicas seriam transformadas em postos de saúde e o número de equipes médicas seria reduzido. Segundo o estudo, cada equipe da clínica da família pode dar uma cobertura para 3.500 pessoas e o posto de saúde pode atender até 14.000. A Prefeitura enviou na quarta-feira para a Câmara dos Vereadores a proposta de orçamento para o próximo ano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O musical Beatles num céu de diamante está em cartaz no Teatro Clara Nunes. Sem exatamente um enredo único, mas apontando diversas pequenas histórias e situações interpretadas a cada canção, o espetáculo traz clássicos e músicas lá dos B do mítico grupo inglês. O ingresso custa 80 reais. O espetáculo acontece às quartas e quintas, sempre às nove da noite. O Teatro Clara Nunes se localiza na Rua Marquês de São Vicente, número 52, dentro do Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio. Aluna cultural Sandra de Sá promove aulas gratuitas de balé para crianças a partir de seis anos de idade. As aulas acontecem toda quinta-feira às cinco da tarde. As inscrições são feitas na própria aluna cultural. Para outras informações, ligue para o número 3365-6039. A lona Sandra de Sá fica localizada na Rua 12, quadra 19, no Guanduun, em Santa Cruz, zona oeste da cidade. O Centro Cultural Banco do Brasil promove na tenda CCBB o projeto Quinzenal Madrugada no Centro, aos sábados até às 5 horas da manhã de domingo. Quem comparecer pode aproveitar também para visitar as exposições dentro do CCBB de graça. A programação conta com DJs e o cantor Marcelo D2. As salas expositivas vão ficar abertas durante a madrugada para a visitação das exposições Obsessão Infinita e Virei Viral. O ingresso custa R$ 10,00 e o projeto acontece no dia 11 de outubro. O Centro Cultural fica na Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. Termina neste domingo as inscrições para o concurso Prix Foto Aliança Francesa. O projeto é um curso nacional de fotografia aberto a todas e todos profissionais e amadores. As inscrições para o concurso podem ser feitas por todos e qualquer fotógrafo, pessoa física, maior de 18 anos e residente no Brasil, gratuitamente. Os interessados devem acessar o site prixfoto.com.br, preencher a ficha de inscrição e enviar 10 imagens inspiradas no tema Mais Onde Está a Água. O primeiro lugar ganha uma viagem para Paris com direito ao acompanhante. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, a umidade relativa no ar é de 83%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais As vendas de veículos seminovos e usados no país caíram 15,4% em setembro, na comparação com o mês anterior, com um total de 1.164.857 unidades comercializadas, contra 1.377.484 em agosto. Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, na comparação com setembro do ano passado, houve queda de 1,4%. E apesar do resultado negativo para o mês, no acumulado do ano, há um aumento de 0,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos nove meses de 2018, o total de seminovos e usados chegou a 10.551.979, contra 10.528.442 unidades no mesmo período de 2017. As universidades particulares vão ter disciplina sobre o desenvolvimento infantil em cursos da área de saúde, pedagogia, psicologia e serviço social. O anúncio foi feito pela Associação Nacional das Universidades Particulares. A disciplina foi desenvolvida pela associação, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e é fruto de acordo firmado entre a ANUP, Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social. A ANUP foi procurada pelo governo para que contribuísse com ações voltadas para a primeira infância. A ANUP reúne atualmente 185 instituições de ensino particulares associadas com mais de 2 milhões de alunos de graduação. Dessas, 166 instituições já declararam interesse em participar da iniciativa. Até o último dia 1º, 1.935 casos de sarampo foram confirmados no Brasil. Nesses, 1.525 foram registrados no Amazonas e 330 em Roraima. O Amazonas contabiliza ainda 7.873 casos em investigação e 101 em Roraima. Casos isolados foram registrados em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em Rondônia, Pernambuco, no Pará, Distrito Federal e em Sergipe. Balanço divulgado pelo Ministério aponta que 97,7% das crianças com idade entre um ano e menores de cinco anos foram vacinadas contra o sarampo, enquanto 97,9% receberam a dose contra a poliomielite. Até o momento, 15 estados atingiram a meta de 95% de cobertura para as duas vacinas. O horário de verão vai começar no dia 18 de novembro, depois da realização das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A dada de início estava prevista para 4 de novembro, mas foi adiada a pedido do Ministério da Educação para não prejudicar os estudantes que farão o exame nos dias 4 e 11 do mês que vem. E o martelo foi batido ontem pelo presidente Michel Temer, em reunião com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. E o decreto presidencial com horário de verão será publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias. Neste ano, o horário de verão começará mais tarde também por um pedido do Tribunal Superior Eleitoral. A Corte pediu que a mudança de horário só ocorresse depois das eleições, para evitar atrasos na apuração dos votos e na divulgação dos resultados. No Rio de Janeiro, 10 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Para trazer uma amostra mais sustentável, o governo do Chile apresentou nesta quarta-feira novos modelos de ônibus, a fim de minimizar a emissão de gases poluentes e dar mais conforto aos passageiros. Os veículos, segundo o presidente Sebastião Pinheira, estão dotados de tecnologia, que não só assegura uma grande redução na emissão de gases poluentes, como vão ser elétricos. Ainda de acordo com o executivo, a estimativa é de que os transportes sejam incorporados ao sistema. As novas unidades vão estar compostas por Wi-Fi, ar-condicionado e carregadores USB. Cientistas docentos de planetas pequenos da União Astronômica Internacional descobriram um novo planeta anão do Sistema Solar. Isso mesmo, batizado de Goblin, é extremamente pequeno e está a muita distância do planeta Terra. A descoberta foi feita no momento em que pesquisadores estavam em busca pelo hipotético planeta X, que pode ser um gigante maior que o Júpiter. Fabricante de smartphones, a Apple, vai lançar para o seu público uma nova atualização do sistema operacional que promete também trazer novos emojis. O iOS 12.1 vai trazer mais opções de personagens com cabelo ruivo, grisalho e ondulado, além de possibilidades extras de esportes, comidas e animais. No mundo animal, a maçãzinha vai oferecer figurinhas de mosquito, guaxinim, cisne, papagaio, pavão e até mesmo uma lhama. A Uber já lançou seu novo serviço de veículo compartilhado, patinetes elétricas. A princípio, os transportes circulam na cidade de Santa Mônica, nos Estados Unidos. O serviço vai funcionar em conjunto com as bicicletas, que também foram aprovadas pelo governo local. Assim como em outras cidades, a Uber aderiu ao modelo Dockless, em que usuários não precisam se preocupar em devolver o transporte em estações distribuídas pela cidade. Ao fim do trajeto, é preciso deixar os patinetes e as bicicletas em áreas livres, voltadas para estacionar os equipamentos. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em Vida com a Economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5000%, dólar no câmbio comercial R$ 13,9109 para a compra, R$ 13,912 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,5166 para a compra, R$ 4,5186 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. A inflação de setembro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, ficou em 1,52%. E a Bovespa, ópera em alta, de 2,04%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um juiz da Suprema Corte do Peru ordenou a detenção do ex-presidente Alberto Fujimori, após anular o indulto humanitário que lhe foi concedido em 2017. Aos 79 anos, ele foi liberado na véspera do último Natal de continuar cumprindo pena na prisão, pelo então presidente Pedro Pablo Kuzinski, o que provocou celebrações entre seus simpatizantes e revolta entre os críticos. Fujimori liderou o Peru de 1990 a 2000, tendo sido condenado por vários crimes, entre eles de lesa humanidade, em decorrência de abusos de direitos humanos cometidos durante o seu governo. A defesa do ex-presidente vai apelar da decisão. O governo dos Estados Unidos está revisando todos os acordos internacionais que podem expor o país a decisões vinculativas da Corte Internacional de Justiça. A afirmação foi feita pelo assessor de segurança nacional, John Bolton. Ele classificou o órgão da ONU de politizado e ineficaz. A declaração foi feita horas depois de o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, dizer que Washington estava encerrando um tratado de relações amistosas com Teheran. O presidente francês, Emmanuel Macron, foi forçado a aceitar a renúncia do seu ministro do interior, Gerard Colombo, na terça-feira. Colombo insistiu na decisão de sair do governo depois de Macron ter rejeitado seu pedido menos de 24 horas antes. O agora ex-ministro de 71 anos pertenceu ao Partido Socialista e foi um dos apoiadores de primeira hora de Macron. Ele afirmou para um jornal francês de grande circulação que desejava renunciar para ter condições de disputar as eleições municipais em sua cidade natal, Lyon. Depois disso, o gabinete de Macron afirmou que o presidente aceitou a renúncia de Colombo e que o primeiro-ministro, Eduardo Felipe, que cancelou uma viagem à África do Sul, assumiria suas funções até que um sucessor fosse anunciado. E o Escritório de Ajuda Humanitária da Organização das Nações Unidas anunciou que vai destinar 15 milhões de dólares para ajudar nas emergências dos afetados pelo terremoto e posterior tsunami que atingiu a ilha de Celebes, na Indonésia. Conforme dados recentes da organização, 66 mil imóveis e uma quantidade considerável de infraestruturas básicas, como pontes e estradas, ficaram danificadas ou foram destruídas. O subsecretário-geral para assuntos humanitários e coordenador de socorro e emergências da ONU, Mark Lowcock, informou que a verba destinada vai servir, entre outros, para atender necessidades mais urgentes das mulheres e meninas, que, por experiência, ficam particularmente vulneráveis em circunstâncias como esta. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Brasil registra superávit em setembro e a repórter Cíndia Moreira tem mais informações. A balança comercial brasileira registrou superávit de 4,971 bilhões de dólares no mês de setembro. Isto porque as exportações somaram 19,87 bilhões de dólares e as importações 14,116 bilhões de dólares. O resultado do mês passado é atribuído às exportações de básicos e de semifaturados. No que se refere ao grupo dos básicos, cresceram as vendas principalmente de petróleo em bruto, farelo de soja, carne bovina, soja em grão, café em grão e minério de ferro. Nos semifaturados, os destaques foram para o óleo de soja em bruto, semifaturados de ferro e aço, celulose, madeira cerrada, ferro ligas e ouro em forma semimanufaturada. No acumulado do ano, o saldo comercial registrou superávit de 42,648 bilhões de dólares, o segundo maior da série histórica brasileira. Reportagem Cíndia Moreira. Força-tarefa transfere quase 120 mil peixes ameaçados para Rio São Francisco. Mais informações com a repórter Cíndia Moreira. Recentemente, uma força-tarefa transferiu quase 120 mil peixes de lagoas ameaçadas pela seca, que atinge a região de Chiquichique, no norte da Bahia, para o Rio São Francisco. Entre os animais salvos estão espécies como pacu, piaba, traíra e surubim. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o objetivo da operação foi minimizar a morte dos peixes, além de combater o desmatamento, a pesca predatória, o lançamento inadequado de resíduos na água e a ocupação irregular em áreas de preservação permanente. A transferência dos peixes foi feita em um recipiente chamado Transfish e todo o trajeto foi monitorado por analistas do IBAMA. Desta forma, o índice de mortalidade durante o procedimento ficou abaixo de 3%. A força-tarefa contou com a ajuda de pelo menos 100 pessoas, entre elas representantes do IBAMA, do Ministério Público da Bahia, da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, além de universidades, organizações não governamentais, prefeituras e voluntários. Reportagem Cíntia Moreira. Mais de 75% dos idosos usam exclusivamente o SUS e o repórter Janarida Macena tem mais detalhes. Mais de 75% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E destes, 83% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Esses são dados inéditos sobre o perfil de envelhecimento desta população no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. O objetivo é que esse estudo traga subsídios para a construção e adequação de novas políticas de saúde. O ministro Gilberto Occhi comentou que, baseado na pesquisa apresentada, é importante ensinar os cuidados com a saúde desde a infância para aumentar a qualidade de vida da população. Nós temos que cuidar da alimentação saudável, da atividade física, da inibição do consumo do tabaco e do álcool. Essas questões, elas trazem consequências ao longo da vida e que vão apresentar, assim, os seus males na maior idade. Então, as pessoas vão envelhecendo e isso traz consequências. Então, nós temos que cuidar desde a infância para que a nossa população tenha uma vida cada vez mais saudável. Um dado surpreendente foi o de que 85% da população com 50 anos ou mais vivem em áreas urbanas. E entre os relatos sobre os hábitos de comportamento, 43% dos idosos acompanhados pelo estudo disseram ter medo de cair na rua. Como revela a pesquisadora da Fiocruz, Maria Fernanda Lima Costa. Hoje, aí, pela primeira vez, com muita clareza, a questão do ambiente urbano. O fato de 40%, cerca de 40%, da população brasileira com 50 anos ou mais, ter medo de cair devido a defeito de passeio, é uma coisa linda. 30% diz que reside em regiões inseguras. E 5% tiveram sua casa invadida devido ao assalto no último ano. Então, nós estamos aí com uma questão de ambiente urbano que, para nós, foi uma novidade. Atualmente, os idosos representam pouco mais de 14% dos brasileiros. E isso quer dizer aproximadamente 29 milhões vivendo no Brasil. A estimativa é de que, em 2030, o número de pessoas acima de 60 anos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Reportagem Janari Damascena. Atividade física pode ajudar a evitar o câncer de mama. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Um dos tipos de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo é o câncer de mama, que responde por aproximadamente 28% dos casos novos a cada ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Além disso, esse ano, a estimativa de novos casos está em quase 60 mil. Antes dos 35 anos, esse tipo de câncer é relativamente raro. Mas, na medida em que a idade sobe, esse risco sobe gradualmente, principalmente depois dos 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Mas existem formas de tentar evitar o câncer de mama. Uma delas é praticar atividade física regularmente, como explica o tecnologista da área técnica de atividade física do Inca, Fábio Carvalho. A atividade física também é um fator de prevenção ao câncer. Ele atua diretamente em alguns fatores biológicos, e além de também atuar em uma via indireta, prevenindo sobrepeso e obesidade. Em relação aos mecanismos que levam à atividade física à prevenção de câncer, a gente pode citar a redução dos níveis circulantes de estrogênio, que é um hormônio, em relação à resistência à insulina e à inflamação, então ele reduz esses hormônios e contribui para a prevenção de câncer. Ainda segundo o Fábio, praticar atividade física também é um benefício para quem está doente em tratamento ou já curado do câncer. As pessoas que ou já passaram, tiveram tratamento, estão curados ou que estão com o câncer, também se beneficiam com atividade física. Nesses casos é bem importante ter um acompanhamento bem próximo do profissional da medicina, no médico que está acompanhando, assim como de outros funcionários, ou para o professor de educação física ou fisioterapeuta. Mas há benefícios, sim, nesses mesmos mecanismos que eu citei, só é importante entender perfeitamente como é que ele vai poder fazer essa atividade física sem prejudicar o tratamento. O câncer de mama pode ser detectado na fase inicial, e em grande parte dos casos, isso aumenta as chances de tratamento e cura. Por isso, a cada ano vem aumentando a adesão ao movimento Outubro Rosa, que tem o objetivo de chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E é importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama, e se for o caso, buscar o Serviço de Saúde para a Investigação. Reportagem Janari Damascena Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. O Adriano, o Botafogo cai na Copa Sul-Americana nos pênaltis, Adriano. Isso, e tem muita gente sentindo falta do Gatito Fernandes, né, Claudio Saúde? Bom dia para você. Bom dia, eu vi isso. Uma ótima quinta-feira para quem acompanha o grande jornal. O Botafogo ontem acabou caindo nas cobranças de penais diante do Bahia pela Copa Sul-Americana. Mais de 30 mil pessoas compareceram ao estádio de Newton Santos. Uma bonita festa. O Botafogo começou muito bem, um bonito gol do Rodrigo Pimpão, que, aliás, se tornou o jogador do Botafogo com mais gols em competições internacionais. Ao lado do Simval, que foi um dos destaques também na conquista da Copa Comebol há 25 anos. E o Bahia fez o segundo gol também com o Luiz Fernando. E o Bahia chegou ao empate com o Edgar Júnior. Não é Edgar Júnior? Muita gente fala de Edgar Júnior, mas ele não tem UR no final. É incrível esse nome. Júnior. É Júnior. É só para a gente trazer essa descontração. Resultado 2x1, né? Como eu já falei, o Botafogo repetiu o placar feito pelo Bahia no estádio Fontenova há duas semanas. E com, se acordou com a regra, foi para a disputa de pênaltis. Infelizmente, o Botafogo não teve um bom desempenho. Principalmente com o Moisés, que acabou perdendo o pênalti defendido pelo Douglas. O Marcinho também perdeu a sua cobrança. E o Botafogo acabou sendo eliminado por 5x4 na cobrança dos penais. E a equipe baiana vai fazer o outro confronto brasileiro com o Atlético Paranaense, que passou mais cedo diante do Caracas da Venezuela e avançou também para essa fase tão decisiva da Sul-Americana. É a primeira vez que o Bahia chega tão longe numa competição internacional feito bem. Tem gente comemorando até hoje essa vitória do Tricolor da Boa Terra. Só para passar aqui quem converteram as cobranças. Do lado do Bahia bateram o Gilberto, o Zé Rafael, o Alione, o Newton e o Flávio. E o Rodrigo Lindoso, o Agui, o Riqueza e o Renatinho também marcado para o Alve Negro. Mas o Botafogo pagou preço pelos gols perdidos. Tanto lá na Fonte Nova, porque o Botafogo perdeu um caminhão de gols também. E aqui no Newton Santos. A gente não sabe o que acontece também, que o Botafogo perdeu também um pouco a consistência no meio campo. O Zé Ricardo fez algumas trocas absurdas, podemos dizer assim. O time tem um controle no meio campo, no ataque. Ele resolveu tirar o jogador do ataque e tirar um lateral ali. Acabou dando espaço para o Bahia, aproveitou os contra-ataques. O Bahia estava com o preço só de segurar o resultado. E deu no que deu. O Bahia agora está entre as oito melhores equipes da Copa Sul-Americana. E repito, vai pegar o Atlético Paranaense. Quem busca uma sorte completamente diferente do que o Botafogo teve é o Fluminense. Que joga esta noite, às sete e meia mais exatamente, contra o Deportivo Cuenta no Maracanã. Esse jogo ganha grande importância para o Fluminense. Porque o Fluminense está na zona intermediária do Campeonato Brasileiro. E se você levar em consideração que além de você estar disputando uma competição internacional como a Copa Sul-Americana, é uma competição que paga bem. Se a gente levar também em conta que o Fluminense vem passando problemas perrengues financeiros. Isso vai ajudar e muito. E o Fluminense vai com o máximo que tem para enfrentar a equipe equatoriana. O Fluminense também, diferente do Botafogo, tem uma situação muito mais confortável. Já que venceu o primeiro jogo lá em quinto por 2x0. Pode até perder por 1x0 ou até mesmo empatar que avança para a próxima fase. Mas se a gente analisar a qualidade técnica do Deportivo Cuenta, o Fluminense traz condições de fazer um resultado bem tranquilo no Maracanã. Ainda tenho só alguma dúvida em relação ao time que o Marcelo Oliveira deve pôr a campo hoje. Em relação à ponta esquerda. Porque o Ayrton Lucas sentiu dores durante esse intervalo de treinamentos desde a última partida diante do Grêmio. E também a participação dele ainda está em dúvida. Caso ele não tenha condições, o Marlon vai assumir as funções ali no meio campo. Então tudo indica que o técnico Marcelo Oliveira deve colocar o Fluminense com Júlio César no gol. Digão, Gun e Banhas na zaga. Aí o meio campo com o Léo, Jadson, Richard, Sornosa e Ayrton Lucas ou Marlon, como eu acabei de citar. E lá na frente o Everaldo e Luciano que foram os destaques também na vitória sobre o Deportivo Cuenta. O Fluminense tem que encontrar o caminho das vitórias. Tanto é que ele vai manter a mesma base, o mesmo esquema que o Tirissor no jogo contra os equatorianos. E também no jogo contra a Chapecoense na semana passada. E ele teve que fazer as mudanças contra o Grêmio, o que não deu muito certo. E o resultado acabou da hora da vitória do Grêmio sobre o Fluminense. Então o Marcelo Oliveira voltando aos velhos tempos e tentando trazer o Fluminense ao caminho das vitórias para pegar na próxima fase o Nacional do Uruguai. Aí que mora o perigo. O Fluminense tem uma chave muito complicada. A equipe do Nacional do Uruguai é uma das equipes tradicionais do futebol uruguaio. A gente fala isso porque, apesar do jogo ser jogado e o lobari pescado, como dizem naquela frase, o Fluminense tem todas as condições de avançar, sim, para a Copa Sul-Americana e ir um pouquinho mais longe. E deixar o Campeonato Brasileiro um pouco de lado, que se observarmos a tabela, o Fluminense está em uma situação mais confortável, faltando poucas rodadas para se livrar do fantasma da Série B, que muita gente acreditava que isso podia acontecer. E o Fluminense está conseguindo espantar esse monstro. Então o Fluminense está em uma situação mais confortável, que é buscar algo para não levar o final do ano empurrando com a barriga, né? Como muitos estão fazendo. É o caso do Flamengo. O Flamengo caminha para isso. Aliás, mudando esse assunto, o Flamengo que se prepara para o jogo de amanhã, às 8 horas, contra o Corinthians, na Arena Corinthians, na Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico do Orival Júnior Moll chegou e já tem uma série de problemas. A receiver não sabe se vai poder contar com o Diego, que se machucou contra o Corinthians na Copa do Brasil, não jogou contra o Bahia, e a gente não sabe qual vai ser a condição que ele vai retornar aos campos. Tem o Diego Alves também, o goleiro, que vai ficar de fora, isso já está certo. Ontem, durante o treinamento, o Vitinho também sentiu dores durante uma arrancada no coletivo. Aí foi substituído pelo Giovani, né? Os torcedores brunegos adoram o Giovani, só que não. E também a questão do volante Coijá. O Coijá também sentiu dores. Então, o Orival Júnior vai com série de desfocos para esse jogo tão difícil. E o Flamengo, apesar da quinta posição, tem condições, porém pequenas, de chegar ao título. E uma derrota agora, praticamente, elimina o Flamengo daquele grupo, daquele pelotão que pode ser campeão brasileiro. E o Vasco da Gama, enquanto a diretoria tenta resolver as suas crises, né? Por conta das eleições, o time segue se preparando também para o clássico contra o Botafogo, que acontece na terça-feira. Aí você já estava perguntando, Adriano, esse jogo vai ser só na terça-feira? Porque, como esse final de semana temos eleições gerais, a rodada do brasileiro foi toda desmembrada. Foi toda desmembrada. Vão ter jogos na sexta, jogos no sábado, jogos na segunda e jogos na terça-feira. Então, existe uma possibilidade do de sábado voltar entre os titulares, ele que se recuperou de lesão, não joga desde aquele jogo contra o Vitória da Bahia. E o técnico Alberto Aitigan se reforça também. E tenta reverter a situação da tabela do Vasco da Gama em relação ao Brasileirão. Vamos falar rapidinho dos jogos da Libertadores? Ontem, na terça-feira, tivemos a vitória do Grêmio sobre o Atlético Tucumã por 4x0. O Grêmio está nas semifinais para enfrentar o River Plate. Ontem, o Palmeiras, jogando em São Paulo, venceu o Colo Colo do Chile por 2x0. Gols de Dudu e Borra. E o resultado deixou o Palmeiras na semifinal. Ele só aguarda o vencedor desta noite entre Cruzeiro e Boca Juniors. Primeiro jogo, o Boca Juniors venceu por 2x0, lá na Bombonera. E o Cruzeiro precisa reverter essa vantagem para, enfim, confirmarmos pelo menos um brasileiro na final da Libertadores. E pela escola sul-americana, como eu já falei, o Atlético Paranaense avançou para a próxima fase ao derrotar o Caracas da Venezuela por 2x1. E vai fazer o confronto com o Bahia, que eliminou o Botafogo na noite de ontem. Com essas informações, encerramos a nossa participação. Amanhã, no horário normal, nós voltamos com outros destaques e shorteus. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Justiça determina que Secretaria de Fazenda forneça informações sobre isenções fiscais ao Ministério Público do Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro estuda transformar parte das clínicas da família em postos de saúde. Ministério da Saúde confirma 1.900 casos de sarampo no Brasil. Governo Federal adia o início do horário de verão para o dia 18 de novembro. Presidente da França, Emmanuel Macron, aceita a demissão de ministro do interior. Organização das Nações Unidas destina 15 milhões de dólares para emergências da Indonésia. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Janari Damascena. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.